Relativamente a uma questão que a PGC está preparada, eu sou um ano que sempre esteve preparado para viver a terra. Se não me falam, PGC com o cima de mim, PGC sempre continuou a uniliana. E PGC é a definir, quanto mais cedo ele é só possível, melhor. A nossa opinião é a definir para ele é só possível na lista de sempre. Se, de facto, houver condições objetivas de provar uma eleição da polifacil, no dezembro, eu tenho a reunião do Congresso. Vejo-se que continuem a definir, quanto antes podemos fazer a eleição, melhor. E o polifacil não é, não é só se eleição. Relativamente à segunda questão, a nossa opinião é uma lei muito clara, que é de bruto abastecimento do governo tem 15 dias para o conflito da declaração. E lá, partidos políticos se livrem de colocar questões que têm que viver com a impronteira, da declaração que têm que viver com a impronteira. Há outra ideia, como é que colocaram o caso que ele procurou lá fora, elementos que querem ter tanto andar e, de facto, em cada nome é ser dirigido. Porque é próprio registro, registro de guinezas inapontulado com uma empresa estrangéria. Isso aparece. Portanto, ao momento em que você virou-se da fora, e nesse evento da apontulada com uma empresa estrangéria, no fac do domínio de 2017, não distribuí-se, não distribuí-se, não distribuí-se, não consultei-se com o trabalho. E fio-se partiu, esse é a demogalização. Portanto, esse facto, não torna um pauvrinho, que está lá, que está lá, que está lá, que está lá, que está lá. E tem o livro de declaração, segundo maneira de reclamar, não guarda, quando eu digo, que aquele tem que irá do ponto de interne, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade. Porque ele não é uma lei, portanto, não compreende, mas é uma lei, portanto. Não existe uma lei, portanto, não guarda o próprio programa de lei, que é a lei. E, portanto, não guarda que o próprio programa não é que a lei. Só o momento em que falam, do ponto de vista político, que está no mandor, agora, confundi-se, não solicitando alguém que faça ameaça, é de jeito político por fazer a criança contra a ministra, foi depois de lugar à disposição enquanto presidente da Comissão Parlamentar para a Defesa da Criança. Essa é uma posição muito clara. Obviamente, eu estou esperto, enquanto cidadão, científico como a criança seja alcançada e poder concorrer a tribunais. Não é? E poder concorrer a tribunais. O que é certo? É, começa a tomar S, do Líder Realçado, e dentro do A, P.A.G.C. apresenta-lhe manta de queixas no Ministério Público. Manta de queixas! Nenhuma de queixas do P.A.G.C. apresenta no Ministério Público que foi atendido. Único queixas que vai ser atendido no Ministério Público e queixas que incluí ou no Presidente da República ou no entidades próximas do Presidente da República. Portanto, essa é a medida que vai para o apoio do Ministério Público, a primária gestão governante, ministra da Administração Tribunial, para, de facto, ir para cima desses direitos podem assistir ao Ministério Público e, eventualmente, atendendo-se a situação com o Ministério Público. Portanto, não vai dar o apoio necessário. E, de forma, técnico que o objetivo do Oeste foi convocado e houve uma participação e foi convocado pelo Presidente da República. Isto é o primeiro. E aquilo é, segundo, aquilo é a vida ordem da comunicação social. E aquilo para nós, isto é, o momento de dar. Isto é, o momento de dar. Isto é, o momento de dar. E o facto de que o que lhe aconestes, é o que nós falamos, se de facto lhe aconestes, de acordo com o que vai definir a ordem da comunicação social, e, portanto, não tem que ter aqui controleses de choque. O que é bomlarını de um país ativo? Um país com vontade de receber a direção e medo de CRV, e, portanto, mais de uma vez não tem que olhar a interação por parte das suas comunidades com o Presidente da República. Ter a AGC é de facto mesmo acontecer que a AGC, mais de uma vez, não há condená-la. Nós tivemos atitudes do Sr. Presidente Araújo, que não há nada. E que é um problema. E que é um problema. E que é um problema, porque é tudo o nosso passado. Gente, não existe nada. Gente, não existe nada. Gente, não existe nada. Gente, não existe nada. E, portanto, os filhos de tudo irá dar alguma coisa, para poder ali estar. Obrigado, Sr. Presidente. Na pergunta que estava a oferecer a tomar-nos foi muito grave na solicitação da Sra. Presidente, a Sra. Presidente, a Sra. Presidente, para determinar, através de um comunicado, fim de licenciamento. Porque a própria política última é lógica do Sra. Presidente da República de licenciamento útil em geral. Porque as pessoas vão contar. Tu porque é de negociar? O que é útil em geral? Mas também tem que ter uma sentença de não pegar o valor da Sra. Presidente. Portanto, esse, ou não peço como governo, tem que ficar em posição clara. Não é aquele elemento da Sra. Presidente de licenciamento e esse tipo. Mas tem muita dúvida para aquilo a mim da Sra. Presidente. E, portanto, não peço como governo, tem que ficar em posição clara, através dos comunicados do Conselho do Ministro, num daquilo a dar o termo da Sra. Presidente. Há uma experiência, ou é o senão, ou é, ou é, ou é? Como é que você é? Ou é isso que você faz isso que as pessoas que, ou é que você tem que encarar a gente, ou é a primeira pessoa que está na tua própria vida? Clair, ou é uma experiência bem11, ou é uma coisa que as pessoas que estão novas se detenem? Tchau.